O farmacêutico Robson Barbosa da Costa, de 39 anos, foi condenado a mais de 39 anos de prisão por ser o mandante do assassinato do advogado de Araguaína, Danilo Sandes Pereira. O júri popular terminou na tarde desta quarta-feira 25 e a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Não foi dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. O crime aconteceu em julho de 2017 e Robson foi o mandante do assassinato do advogado. O julgamento começou na terça-feira e a princípio seria realizado junto com outro réu do caso, o policial militar do Pará, João Oliveira Santos Júnior, de 42 anos, apontado como suposto executor. Mas a defesa apelou pelo depoimento de uma testemunha, outro policial do Pará, e foi acolhida pelo juiz que presidiu a sessão do tribunal do júri, Carlos Roberto de Souza Dutra. O processo foi desmembrado no primeiro dia de júri. João Oliveira será julgada em dezembro deste ano. O farmacêutico era cliente do advogado e parte em um inventário no valor de 7 milhões. Mas a denúncia apontou que os herdeiros tinham a intenção de sonegar bens e valores do processo de inventário. Danilo ingressou com ação judicial de cobrança e obteve decisão que obrigou o farmacêutico a vender um caminhão para quitar a dívida. O advogado deixou o caso, mas foi atraído para uma emboscada e ele foi executado com dois tiros. O corpo foi encontrado dias depois próximo a uma rodovia em Filadélfia. O crime foi premeditado, segundo a investigação. No julgamento, que terminou nesta quarta-feira, os jurados acolheram as teses da promotoria de que houve um homicídio qualificado mediante paga, com dissimulação por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Robson também foi condenado por associação criminosa, ocultação de cadáver e posse legal de arma de fogo, já que foram apreendidas armas e munições na casa dele quando o mandado de prisão temporária foi cumprido. A pena total de Robson pelos crimes é de 39 anos e 3 meses de reclusão e de 1 ano e 3 meses de detenção. Sim, porque o Danilo estava em acessão e ele estava em uma fase muito boa, profissional. Muitos projetos, muitos planos, estava inaugurando um escritório novo, ampliando, então estava aquela boa empolgação. Isso me tocou muito e eu não fechei o escritório dele. Eu dei continuidade com as advogadas que tinha, já vinham trabalhando com ele. E para eu entender, para eu dar continuidade, o escritório eu tive que fazer direito. Então eu fiz o direito por ele e para ele, em homenagem a ele. E hoje eu acompanho, nunca pensei que as primeiras atividades que eu fosse participar, eu seria peça dessa atividade. Dói muito, é um aprendizado, mas também é uma doa muito grande, muito grande. Nós tivemos a realização de uma primeira sessão do Tribunal do Júri, há dois anos atrás. E neste momento nós realizamos mais e participamos de mais uma sessão de julgamento, onde há a submissão do acusado Robson a julgamento pelo plenário do júri, que lá irá deliberar sobre esta realidade. O que nós sustentamos é que há elementos extremamente convincentes, que demonstram a participação, que demonstram o envolvimento do acusado Robson nesta empreitada ilícita, como sendo o mandante, como sendo aquele que tem interesse, que tinha interesse na morte do senhor Danilo Santos, por contrariar as suas convicções. Essa é a linha de atuação da assistência à acusação, contribuindo com o Ministério Público, que tem feito um excelente trabalho. O Ministério Público entende, de acordo com as provas dos autos, que a nossa acusação será de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e também posse e poste de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido. Todo esse é o conjunto de acusações impostas em face do acusado, que é o senhor Robson. De acordo com os elementos colhidos no processo, o senhor Robson, a partir de um telefone que ele adquiriu no Pará, na cidade de Marabá, entrou em contato com um intermediário e esse intermediário contactou mais os dois executores do delito. Fizeram tratativas um mês anterior à data da morte. Essas pessoas vieram para a cidade de Araguaína, tiveram o primeiro contato com o Danilo, com a vítima. A partir desse primeiro contato, organizaram toda a trama criminosa e cerca de um mês depois, dois desses executores vieram, marcaram um local de encontro com o Danilo. Nesse local de encontro, próximo à saída da cidade, próximo ao supermercado da Atacadão, eles entraram no carro dos executores. Uma vez, nesse caso, os executores foram deslocados em direção à cidade de Filadélfia. Foi o momento em que, em um desses pontos desse deslocamento, pararam, houve a execução, a execução do Danilo. E ele foi desovado, perando a expressão, em uma área bem isolada. Daí, portanto, os homens são qualificados pediante paga e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Houve a ocultação do cadáver. O cadáver do Danilo foi colocado em um local de difícil localização, tanto que só foi localizado alguns dias depois, cerca de uma semana. Houve a organização criminosa. Afinal de contas, eles se uniram para se organizar e dividir tarefas em torno da prática do delito. E, quando foram cumpridos os mandatos de busca e apreensão na residência dos acusados, na casa do Robson foi localizado um verdadeiro arsenal, com diversas armas, como revólveres, espingardas, pistolas, bastante munição, que também estão ligadas ao contexto do delito. Nós, em um primeiro momento, até pensamos em propor para o judiciário a total redesignação do plenário, para que ambos os julgamentos acontecessem, o que deverá acontecer em dezembro, o julgamento do Sr. João Oliveira. Se não me engano, a data vai ser 3 de dezembro. Posso estar errado, mas é em dezembro que vai acontecer. Já é uma data prevista para esse ano. Contudo, eu e o colega André Henrique, que está ali, mais o pessoal da acusação, começamos a liberar a possibilidade de haver uma soltura dessas pessoas. Uma vez que o judiciário anda se posicionando de uma forma a reconhecer o excesso de prazo, ainda que a acusação não dê motivo para isso, quando existe um prazo muito elástico. Nós estamos falando em sete anos, entre a data do assassinato do doutor Danilo Sandes e o dia de hoje. Então, diante dessa possibilidade que nós não quisemos correr o risco de ver qualquer deles livres, a gente decidiu acatar a decisão de desmembramento para julgar apenas hoje o Sr. Robson.